Me pediram pra deixar de lado toda a tristeza, pra só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Eu que não posso enganar, misturo tudo o que vivo, canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza, não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz os fracos riqueza foi que me fez cantador. Palavras do grande poeta, compositor Geraldo Vandré. Meus compreirinhos, a nossa prosa arrumada continua. Nossos ilustres convidados hoje é meu querido parceiro, cantor e compositor Saldanha Rolim, nosso jornalista e escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos e meu compadre que não me deixa mentir sozinho. Graças a Deus. Olá, Romano. E meu compadre vice-versa. Pois é, rapaz. É um poema desse, né, de levantar as forças do povo, né? Verdade. E aí, de contraponto, eu vou contar uma história real, acontecido num lugar pequenininho do interior, onde não passava ninguém de fora, não acontecia nada. Um dia aparece um jipe com os estrangeiros falando com sotaque esquisito. E aí, precisava de gasolina, tinha o cara que tinha uma máquina de arroz lá, de beneficiar arroz, arrumou gasolina e o senhor ficou muito impressionado andando por ali, né? E parou para conversar e falou assim, mas esse lugar aqui é engraçado. As casas estão bem pintadas, as pessoas estão bem vestidas, todo mundo com cara boa, mas já não vê nenhuma indústria aqui, as terras são fracas, o gado não é nem por isso. De que que vocês vivem? Falou, ah, moço, eu acho que aqui nós vivemos é da graça de Deus. Vai saber, né? Uns estão lutando para sair da pobreza. Da graça de Deus e outros vivem na graça de Deus. E outros estão vivendo da graça de Deus, né? É isso mesmo. Isso não dá para rir, não, mas dá para pensar, né? O que dá para rir, dá para chorar, né? Dá para chorar. Então dá para pensar. Ô Jorge, é uma alegria te receber. Eu particularmente fico muito empolgado com o lançamento desse seu livro, Vandré, o Homem que Disse Não. Empolgado porque eu tive a oportunidade na década de 80, quando eu morava em São Paulo, que eu fundei o Centro de Cultura Fulô da Laranjeira, nosso querido Vandré frequentava lá. E eu convivi muito com o Vandré. Dois anos, direto, quase todo dia a gente se encontrava e tal. Um belo dia ele resolveu fazer um espetáculo em Porto Stróis, lá no Paraguai. Mas queria fazer uma esquenta lá em Foz do Iguaçu. Vamos para a Foz do Iguaçu. Isso dois meses antes. Ficamos dois meses em Foz do Iguaçu preparando o espetáculo. Chego lá e encontro com esse querido companheirinho, Saldanha Rolim, que também era um convidado do Vandré, e que cantava as coisas do Vandré com muita propriedade e emoção e tal. E eu me identifico muito com a obra do Vandré, pela poesia, pela sonoridade, a musicalidade do Vandré. Me emociona muito, eu me identifico realmente. E aí ficamos amigos, parceiros e tal. Não é, Saldanha? Você pode também falar um pouquinho dessa época aí. Saldanha, inclusive, é um dos entrevistados lá do livro, que já entregou isso tudo aí, falou do Cê, lá, como é que foi o esquema, né? Esse foi em 82. Exatamente. E a gente se conheceu no Hall do Hotel. O Vandré fez, ele convidou músicos que ele conhecia, mas que não se conheciam. O Di Mello, o Ivo, o Ivo a gente já conhecia. E o maestro Michael Kelly, que era o suplente do Eleazar de Carvalho, na Orquestra Sinfônica, para fazer a direção musical desse espetáculo. E dessa turma aí, que se reuniu para esse espetáculo, depois todo mundo foi, procurou o seu caminho, mas nós dois, eu e o Saulo, a gente, até pela ligação do Vale do Jequitinhonha, que eu tinha muita vontade de conhecer o Vale do Jequitinhonha, e Saulo é do Vale do Jequitinhonha, e Saulo vinha muito para Minas, e falava, cara, você tem que ir para Minas, porque você vai se dar muito bem em Minas, o povo vai adorar seu trabalho, principalmente o Vale do Jequitinhonha, que é a terra dele. E foi aí a nossa caminhada, e a minha caminhada até hoje, em Minas Gerais, já há mais de 20 anos que eu estou em Minas Gerais, motivado pelo Vandré e pelo Saulo. Ô Jorge, quanto tempo você dedicou para realizar essa obra? Na verdade, é o seguinte, o Vandré, esse livro aí, ele volta às minhas origens no jornalismo. Em 1979, eu lia muitos jornais e publicava alguns poemas, no suplemento destaque do antigo Jornal de Minas, o José Afrânio Moreira Duarte, que era um escritor, ficou meu amigo, publicava lá. E tinha uma coluna de música, eu lia ela todo domingo, e um dia surgiu lá um concurso sobre a obra de Geraldo Vandré. Quem ganhasse, fizesse o melhor texto, ganhasse o concurso, ganharia lá 16, 15 LPs, não sei, incluindo o canto geral que estava sendo relançado. Eu escrevi um texto, mandei, ganhei primeiro lugar, fiquei amigo do Colunista, que também é de João Pessoa e hoje mora em Recife, o Gilberto Gonçalves, e na época eu queria fazer vestibular para arquitetura. E ele falou, pô, rapaz, mas você vai fazer vestibular para arquitetura? Vai ter que trabalhar? Quando é que você vai trabalhar? Seu pai não pode pagar a escola e tal. Por que você não faz jornalismo? Seu texto é muito bom e tal. E eu comecei a colaborar na coluna dele, escrevendo sobre música, entrevistando. Lembro que o primeiro que eu entrevistei foi o Belchior, lá na casa dele, etc. E aí eu comecei no jornalismo por causa do Vandré. Então, em 79, na Calourado, eu toquei uma música minha em homenagem ao Vandré, que eu tinha feito para ele. E aí, quando passou esse tempo todo, né, eu meio que me aposentei do jornalismo, hoje me dedico mais à música e à literatura, eu pensei, eu estive lá em Foz do Iguaçu, a Edilma Dias, que é uma jornalista daqui, que fez carreira lá, me contou essa história que o Vandré passou por lá, etc. E aí eu comecei a empolgar com esse tempo, vou fazer a biografia do Vandré. Porque eu sempre li biografia, sabe, Olavo? Desde menino. E sempre quis escrever uma biografia. Porque eu sempre entendi que biografia é uma reportagem sobre a vida de alguém importante. E aí escolhi o Vandré por esses motivos e também pelo fato dele ser, talvez, o maior nome da era dos festivais. Ele é o nome mais emblemático daquele momento. Teve o auge da carreira dele ali, né, e está fazendo 80 anos dele, foi 12 de setembro, ele fez 80 anos. E também faz esse ano 50 anos do início da era áurea dos festivais. Então eu conciliei as duas coisas, demorei um ano e meio pesquisando, escrevendo, entrevistando pessoas. E o livro aborda toda a trajetória da vida dele? Como você pautou isso? É, começa com a infância dele, né? Na verdade, começa com o Festival de 68. Eu conto toda, porque o livro tem muita contextualização da época, porque a história do Vandré está muito ligada à história política. Então eu volto lá na Revolução de 30 e vou seguindo um pouco da vida dele, dialogando com a história política do Brasil, até o show que a Juan Baez faz em 2014, e ele volta ao palco para falar um poema. Então eu tento reconstruir quem é o Vandré, né? A partir de entrevistas, a partir de reportagens que eu coletei da imprensa da época, e desse estudo da obra dele, né? Esse poema mesmo que você fala é uma carta de princípios, né? Entendo. Do cantador, né? É muito empolgante isso. O livro já está disponível nas livrarias e tal? É, eu lancei o livro, né, no dia 22 de setembro, em Belo Horizonte. No dia 12 eu já tinha lançado em Foz do Iguaçu, na Feira Internacional do Livro, justamente comemorando os 80 anos do Vandré. E agora já está aí no mercado, devo fazer outros lançamentos, já lancei no Nordeste, vou lançar no Rio de Janeiro, Tiradentes, enfim. Eu queria aproveitar a oportunidade e que você falasse do A Mágica da Música, que eu acho um trabalho também fantástico, porque as crianças precisam ter a oportunidade de vivenciar a música. Isso. É uma forma de prazer. Esse projeto, Saulo, é um projeto que vem na esteira do meu livro ABC da MPB, que tem um CD encartado, que é justamente para levar a música nas escolas, porque eu acho que o problema do Brasil começa na questão da educação. Sim. E a música educa, porque a música, além de ser a música em si, ela traz a poesia, a literatura, a noção de disciplina, de hierarquia, de convivência. É, é claro. O Platão dizia, controle a música e controlarás o povo. Ok. Então com essa música ruim que eles estão veiculando aí, o povo vai ficando cada vez pior. O Vila Lobos também tem essa importância, né? É, exato. Com canto orfeônico. Sobre a educação musical. É. Então eu chamei o Eugênio Brito, que é um grande músico, escritor, amigo meu, e escrevemos a quatro mãos a mágica da música, introdução ao ensino musical, publicamos pela Más Edições, onde a gente conta a história dos principais grupos de instrumentos, ilustramos isso com uma música de nossa autoria, num determinado ritmo, contamos rapidamente a história daquele ritmo, O livro traz a legenda, as músicas com cifra, traz as partituras, e quem quiser ouvir as músicas também entra no YouTube, né? No A Mágica da Música Livro, tem um canal lá com as dez músicas, né? Então agora vai começar a ser divulgado nas escolas. Maravilha. Maravilha. Iniciativa das mais nobres. Obrigado. Vamos cantar uma coisinha do Vandré, para homenagear o nosso querido Jorge Fernando. Vamos. Saudade. Aroeira. Aroeira. Vem de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta, para junto a gente cobrar, no dia que já vem, que esse mundo vai virar, no dia que já vem, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, senhor de tudo, sentado, mandando dar, e a gente fazendo conta, para o dia que vai chegar, para o dia que vai chegar, e a gente fazendo conta, para o dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar, eu também sou marinheiro, eu também sei conversar, madeira, madeira de dar em doido, vai descer até quebrar, madeira de dar em doido, vai descer até quebrar, é a volta do cipô, de arruera, o lombo de quem mandou dar, é a volta do cipô, de arruera, o lombo de quem mandou dar, marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar, eu também sou marinheiro, eu também sei conversar, madeira de dar em doido, vai descer até quebrar, madeira de dar em doido, vai descer até quebrar, é a volta do cipô, de arruera, no lombo de quem mandou dar, é a volta do cipô, de arruera, no lombo de quem mandou dar, é a volta do cipô, de arruera, no lombo de quem mandou dar. Oh, André, que maravilha, faz a aura da música brasileira, foram os grandes festivais. Praza Boa se encerra com caos, o senhor Lalo, esse livro do Jorge, lembra de uma coisa que, eu sou do tempo antigo, já há bastante tempo, eu estudei o ABC musical, você estudava isso, na escola, e tem uma história bonita sobre isso, de uma menina negra, pobre, em Mariana, contando a tentativa dela de aprender música. Então, ela falava assim, eu aprendi música, com o mestre Rufino, eu era analfabeta, meu filho, por isso, eu ficava na primeira carteira, ele escrevia lá, punha a pauta, a clave, e escrevendo, explicando, e falava, o bemol abaixa meitom, o sustenido eleva meitom. E eu, quem sabia ler, tinha o caderno, o lápis, escrevia, ia pra casa, estudava. Eu, como não sabia, regalava o zóio, pra ver se eu aprendia aquilo. Chegando em casa, eu passava aquilo tudo na cabeça. O bemol abaixa meitom, o sustenido eleva meitom. Meu filho, até eu saber o que é que eleva... Que coisa, né? Que maravilha! Meus cumpririnhos, a nossa prosa arrumada continua semana que vem. Obrigado, saudão em Rolim, pela sua presença, querido irmão, Jorge Verneu, muito obrigado. Eu que agradeço. Olá, Romano. Obrigado, meu cumprido. Até mais ver. Oh, menina do zóio verde, sobrancelha de viludo, porta pra casa mais cedo, que seu pai já sabe de tudo. Oh, menina do zóio verde, sobrancelha de viludo, porta pra casa mais cedo, que seu pai já sabe de tudo. Eita, meus amores, minhas ternuras, amanhã é dia de feira, de onde eu botar minha saia rodada, lenço novo, passarrugem e ficar toda formosa. Vai que eu encontro com o Zé da Sanfoneiro. Oh, velhinho arrumado, bem surdo, mas tem o zóio matador. Quando ele olha pra mim, eu perco as forças. Eu só não desmantelo no chão pro que a minha comadre Filomena me acorde. Eu tô viva, ainda com sustança. Pro que que eu não devo namorar? Mas, oh, o coração envelhece, mas o amor que lateja dentro da gente não morre nunca, minhas filhas. O dia que cês fizer, vem aqui pra nós passear e arrumar namorado. Tá certo? Oh, menina do zóio verde, sobrancelha de viluido, volta pra casa mais cedo, que seu pai já sabe de tudo. Oh, menina do zóio verde, sobrancelha de viluido, volta pra casa mais cedo, que seu pai já sabe de tudo. Eita, meus amores, meus encantos. Você conhece o Sistema FIENG. O Sistema FIENG é SESI e SENAI. É FIENG, SIENG e IEL. É a força da indústria. É tecnologia e inovação. Segurança e saúde no trabalho. É educação e formação profissional. O Sistema FIENG é o apoio que os empresários precisam para produzir e crescer. É mais desenvolvimento para todos. Para a indústria, para você. Sistema FIENG. Um investimento da indústria. MEDICARES MEDICARES Obrigado.